Olá, na edição desta segunda-feira do TVA Esportes você confere Murias do Juventude batem o Brasil de Farrupilha, comemoram o terceiro lugar do gauchão feminino Campeã mundial de ginástica Daiane dos Santos ganha homenagem de 50 metros de altura em Porto Alegre E ainda, entrevista com a gaúcha Sofia Godói, vice-campeã na disputa do parque do STU National Bom dia, muito bem No gauchão feminino de futebol, os gurias do Juventude vencem o Brasil de Farrupilha por 2 a 0 Garantem aí o terceiro lugar e o título de melhor time do interior Os gols no estádio Alfredo Jacone ontem à tarde foi só no segundo tempo O primeiro foi por Grace aos 26 minutos A número 7, Jaconeira, falhou a cobrança do pênalti, mas não, no rebote aí, não perdoou a goleira Gabi Aos 43, Yasmin, confirmou então a vitória ao Viverde Bom, no final, no final então, a última partida da temporada Está aí o gol do rebote, maravilha 26 minutos, número 7, aí Jaconeira, não perdoou a goleira Gabi, Juventude 2 a 0 Está aí as imagens do segundo gol do Juventude, isso aí, maravilha Parabéns ao Juventude, campeã do interior Bom, no TVA Esportes a gente vai conversar agora com a Sofia Godoy, que é destaque do skate gaúcho, brasileiro A Sofia, que na última etapa do STU ficou em segundo lugar Bom dia Sofia, mais uma vez aqui com a gente no TVA Esportes Obrigado por nos atender, conversar um pouquinho sobre o skate, sobre essa modalidade Parabéns, maravilha Conta para a gente, ou está nos ouvindo bem? Sim Agora legal, entrou Bom, como é que foi essa última etapa? Segundo lugar, já são seis finais esse ano de 2023 Como é que foi lá em Recife? Foi muito legal A vibe do pessoal de Recife, como ano passado Foi incrível, eles torceram bastante pela gente E estava calor, mas se hidratamos bastante E no final deu tudo certo, foi muito da hora o evento Show Bom, para a gente ter uma ideia Muda, claro, tu falou sobre o calor em Recife Mas são seis finais só nesse ano de 2023 O que que modifica, no teu caso Modifica as características da pista O que que mais interfere no skate para ti pessoalmente também, como atleta? Olha, eu acho que de cada evento é muito diferente a pista, né? A pista muda muito de uma para a outra Também tem essa questão de temperatura Mas nesses últimos eventos A maioria estava muito quente, muito calor A gente pegou uma época aí quente nos eventos Mas eu também acho que ao longo de cada final A cada evento eu consigo evoluir mais Como pessoa, né? E também o meu mental Tanto até na questão de não ficar muito nervoso E eu acho que isso eu consigo Estou conseguindo melhorar bastante Legal, tu consegue fazer um estudo prévio das pistas Ou tu faz de maneira, por exemplo, por vídeo? Como funciona a tua preparação Anterior a, por exemplo, a campeonatos desse nível Como aconteceu em Recife? Então, a gente assiste vídeos Eu assisti o campeonato no ano passado Pelo YouTube mesmo Aí eu assisti a minha volta Assisti de todo mundo, né? E também a gente consegue ir alguns dias antes Com bastante antecedência do primeiro dia de evento Então, isso também é bem importante Para a gente conseguir fazer uma linha E conseguir colocá-la no pé certinho Legal, existe todas também um estudo Claro, vocês são amigas fora das pistas Mas são adversárias, de certa maneira Cada uma torce para a outra Quando está dentro da pista Mas existe também essa estratégia De estudar a adversária também na modalidade? Então, eu acho que acaba tendo um pouco, sim Como acho que em vários outros esportes Mas ali eu procurei o vídeo mesmo Para ver como era a minha linha do ano passado Se eu poderia conseguir fazer alguma coisa Igual ou parecido Ou jogando o caminho Mas trocando as manobras Mas não deu certo Porque a minha linha do ano passado Estava bem complicada Mas esse ano eu consegui fazer uma coisa melhor Que legal, maravilha Bom, Sofia São seis finais só nesse ano de 2023 Seis finais com três pódios Participações fora do país Convocação para a Seleção Brasileira Júnior de Skate Park Como é que está essa corrida para Paris 2024? Como é que está também essa disputa pela vaga? Como é que, só para a gente ter uma ideia E também a questão Existem mais competições ainda esse ano de 2023? Então, esse ano não tem mais eventos Vai ter um brasileiro em Curitiba Se eu não me engano Mas aí eu não vou falar E, bom, a corrida para as Olimpíadas Ainda está acontecendo Ano que vem vão ter mais etapas dos mundiais Que valem de pontos para a corrida olímpica Então, enquanto ela ainda está acontecendo Todo mundo tem chance Está todo mundo brigando para conseguir a vaga As vagas Então, está sendo bem legal Todo mundo se esforçando bastante Muito bem Bom, o que que tu imaginas aí Quem é que está melhor colocada nessa disputa Para a 2023? É por ranking? É por rankingamento? Ou como funciona essa disputa? Para as Olimpíadas? Isso Para as Olimpíadas é pelos mundiais E aí cada mundial vai lá uma pontuação E aí dependendo da sua colocação vai somando Para conseguir um lugar, uma colocação no ranking Aí vai somando a sua pontuação das suas colocações E a melhor jogada do Brasil, se eu não me engano, é a Raika Ventura Se eu não me engano, é ela Bom, em 2024 essa disputa ainda segue para a vaga das Olimpíadas de Paris Bom, qual é o primeiro mundial ali em 2024 para essa disputa aí Antes mesmo de Paris? É Dubai Dubai Dubai, sim, Dubai Já está garantida para Dubai? Sim Sim? Legal, maravilha Bom, justamente para essas competições também internacionais Em relação às competições nacionais Como é que funciona o estudo para essas competições internacionais Em relação às adversárias estrangeiras? Como também, como é que faz o estudo de nivelamento Para essas adversárias estrangeiras? Tu já teve muito estudo Até mesmo é mais facilitado também Em relação a estudar elas previamente no momento da competição Então, a questão de estudar elas É muito difícil porque Todas as meninas que participam dos mundiais Elas são muito boas, né Todo mundo está ali porque merece Porque tem um nível de skate muito alto Então, chega ali na hora Elas fazem a dela E andam muito E a gente consegue dar uma estudada Assistindo vídeos ou fotos da pista também Como eu faço aqui Nas etapas no Brasil mesmo Mas chegando lá na hora A gente só tem três dias de treino Que são só 45 minutos Com 16 meninas na mesma bateria Então é bem complicado Dá um nervoso Mas só de estar lá já Participando com aquelas meninas Que andam muito É muito da hora Que legal Muito bem Sofia, olha Parabéns aí por esse ano de 2023 Maravilha Esperamos aí que a gente possa te ver aí Nas Olimpíadas de 2024 Vamos ficar na torcida Tá bom? Para essa vaga Grande abraço Valeu Obrigada Bom, a gente já falou Que ia falar sobre A homenagem a Dan dos Santos Aqui no programa Mas vai ficar para amanhã Tá ok? TV Esportes volta amanhã A partir do 15 para o meio dia Tchau, tchau 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 Tchau